Cansada de lidar com os sintomas incômodos da candidíase? Já experimentou de tudo e nada parece funcionar? Então vocês precisam conhecer o poder dos óleos essenciais. A candidíase é uma infecção fúngica comum que pode causar diversos sintomas desconfortáveis, como coceira, corrimento e irritação. Embora os tratamentos convencionais existam, muitas mulheres buscam alternativas naturais e eficazes. É aí que entram os óleos essenciais, oferecendo uma solução promissora e segura. Amigas, a candidíase afeta milhões de mulheres em todo o mundo, impactando diretamente sua qualidade de vida. Encontrar um tratamento eficaz e natural é crucial para aliviar o sofrimento e restaurar o bem-estar. Neste vídeo, você descobrirá tudo sobre o uso de óleos essenciais para combater a candidíase de forma eficaz e natural. Apresentaremos os óleos mais eficazes, como usá-los com segurança, e as melhores dicas para otimizar seus resultados. Prepare-se para se livrar da candidíase de uma vez por todas. Queridas, ao final deste vídeo, vocês terão um guia completo para utilizar os óleos essenciais, com conhecimento para fazer escolhas seguras e eficazes, além de dicas valiosas para potencializar seus resultados. Diga adeus aos sintomas da candidíase e conquiste uma vida mais saudável e livre de incômodos. Imagine seu corpo como um templo sagrado, onde a flora vaginal, representada por um conjunto de flores vibrantes, vive em harmonia com a mente e o espírito. Mas, quando um fungo indesejado, a candida invade o templo, desequilibra a energia vital, causando desconforto. Felizmente, os óleos essenciais, como sábios curandeiros da natureza, surgem para ajudar a restaurar a harmonia e o bem-estar do templo. Os óleos essenciais são substâncias voláteis e altamente concentradas, extraídas de diversas partes das plantas, como flores, folhas, raízes e frutos. Eles contêm a essência da planta, ou seja, seu aroma característico e propriedades terapêuticas únicas. A obtenção dos óleos essenciais se dá por meio de métodos como a destilação a vapor, a prensagem a frio e a extração com solventes naturais. Cada método preserva as características específicas do óleo, resultando em um produto puro e rico em benefício. Os óleos essenciais transcendem o aroma agradável e oferecem uma gama de benefícios para a saúde e o bem-estar. Eles são frequentemente utilizados em práticas de aromaterapia para promover relaxamento, aliviando o estresse e a ansiedade, proporcionando uma sensação de calma e tranquilidade. Melhora do humor, combatendo a tristeza e a depressão, elevando o ânimo e trazendo mais positividade. Alívio da dor, reduzindo dores musculares, articulares e de cabeça, promovendo uma sensação de conforto, fortalecimento da imunidade, ativando as defesas do organismo contra doenças e infecções, cicatrização de feridas, acelerando o processo de cicatrização e promovendo a regeneração celular. No combate à candidíase, algumas opções de óleos essenciais se destacam por suas propriedades antifúngicas. Eles possuem compostos naturais que interrompem o crescimento e eliminam os fungos candida responsáveis pela infecção. Meninas, estudos científicos comprovam a eficácia de alguns óleos essenciais contra a candidíase, demonstrando sua capacidade de combater diversos tipos de candida, incluindo cepas mais raras e resistentes aos tratamentos convencionais. Além disso, atuam em sinergia, combinando diferentes óleos essenciais para potencializar seus efeitos antifúngicos e ainda inibir a formação de biofilmes, impedindo que os fungos se protejam e se tornem mais resistentes. A escolha do óleo essencial, ideal, para o tratamento da candidíase depende do tipo de infecção e suas características individuais. No entanto, alguns óleos se destacam por sua eficácia e aqui estão apenas alguns exemplos deles. Óleo de melaleuca, um potente antisséptico e antifúngico, combatendo diversos tipos de candida. Óleo de orégano, rico em carvacrol, um composto altamente eficaz contra a candidíase. Óleo de lavanda, que possui propriedades calmantes e anti-inflamatórias, aliviando coceira e irritação. Óleo de bergamota, auxiliando no combate ao fungo candida albicans, uma das cepas mais comuns. Óleo de coco, antimicrobiano e antifúngico natural, além de hidratar a pele afetada. Óleo de tomilho, que possui timol, um composto com forte ação antifúngica contra a candida, e óleo de gerânio, que regula a produção de hormônios, ajudando a prevenir o reaparecimento da candidíase. Um médico especialista em fitoterápicos poderá avaliar seu caso, indicar o óleo essencial mais adequado, e orientar sobre o uso correto e seguro. O tratamento com óleos essenciais pode ser complementar ao tratamento médico convencional, nunca o substituindo. Queridas, ao utilizar óleos essenciais, é fundamental seguir algumas precauções como a diluição, pois certos óleos essenciais são altamente concentrados e devem ser diluídos em um óleo carreador, como óleo de coco ou jojoba, antes da aplicação tópica. É importante realizar testes de alergia, aplicando uma pequena quantidade da mistura diluída em uma área discreta da pele, antes de usar em áreas maiores. Ter cuidados durante a gravidez e a amamentação, onde deve-se consultar um profissional de saúde antes de usar óleos essenciais durante esse período. E atenção às interações medicamentosas, informando ao seu médico se estiver tomando algum medicamento, pois alguns óleos essenciais podem interagir com medicamentos. Ao escolher óleos essenciais, busquem produtos de alta qualidade, com as seguintes características. Pureza, procurando por óleos 100% puros, sem aditivos ou diluentes. Optando por óleos com certificação de qualidade, como a EcoCert ou a USDA Organic. Embalagem, verificando se o óleo está em frasco de vidro escuro, para protegê-lo da luz e fornecedor, comprando de fornecedores confiáveis e com boa reputação. Amigas, lembrem-se, a qualidade dos óleos essenciais influencia diretamente na sua eficácia e segurança. Para preservar as propriedades dos óleos essenciais, sigam essas dicas de armazenamento. Mantenha os óleos em local fresco, seco e ao abrigo da luz solar direta. Temperatura ambiente, evitando temperaturas extremas, como calor ou frio intenso. E frascos bem fechados, guardando os óleos em seus frascos originais, bem fechados, para evitar a evaporação. Com armazenamento adequado, seus óleos essenciais manterão suas propriedades por mais tempo. Agora vamos colocar a mão na massa e aprender como utilizar os óleos essenciais para combater essa infecção de forma prática e poderosa. Os óleos essenciais podem ser utilizados de diversas maneiras no tratamento da candidíase, sempre com cautela e seguindo as medidas de segurança. Essas instruções de uso vocês podem adquirir em nosso blog ou aqui mesmo em vídeos do nosso canal. Queridas, aqui estão algumas sugestões. Banho de assento, onde vocês adicionam algumas gotas do seu óleo essencial, preferido a uma bacia de água morna, sentando-se e relaxando na água por 10 a 15 minutos, repetindo o processo duas a três vezes por dia. Compressa, misturando algumas gotas de óleo essencial em 100 ml de água morna. Mergulhando um pano limpo nessa solução e aplicando a compressa na área afetada por 10 a 15 minutos, repetindo o processo duas a três vezes ao dia. E óleo de massagem, combinando algumas gotas de óleo essencial com 30 ml de um óleo carreador, como óleo de coco ou jojoba, massageando suavemente a área afetada com a mistura por 5 a 10 minutos, repetindo o processo duas a três vezes ao dia. Lembrem-se, mulheres incríveis, é preciso estudar o seu óleo de escolha para saber a posologia correta para diluir o óleo antes da aplicação, além de fazer um teste de alergia antes de usar um novo óleo essencial e evitar o contato direto dos óleos essenciais com os óleos e mucosas. Em caso de irritação, lave a área afetada com água e sabão suave. Queridas, aqui vão algumas dicas extras para potencializar seus resultados. Combine óleos essenciais com propriedades complementares para aumentar sua eficácia, como o óleo de melaleuca e óleo de orégano, com o óleo de coco, como um carreador. Alimentação saudável, mantendo uma dieta rica em frutas, legumes, verduras e grãos integrais para fortalecer o sistema imunológico no combate à candidíase. Redução do estresse, praticando técnicas de relaxamento para reduzir o estresse e auxiliar no tratamento. E o uso de roupas respiráveis, optando por roupas íntimas e de algodão para evitar o acúmulo de umidade. Pessoal, a consistência e a disciplina são fundamentais para o sucesso do tratamento da candidíase com óleos essenciais. Siga as instruções com cuidado, combine as dicas extras e consulte seu profissional de saúde para ter um acompanhamento personalizado. Você já se livrou dos sintomas da candidíase com a ajuda dos óleos essenciais? Mas atenção! A batalha ainda não acabou. Descubra como manter a candidíase longe e garantir uma vida livre de incômodos. Após concluir o tratamento com óleos essenciais, meninas, é crucial seguir alguns cuidados para evitar o reaparecimento da candidíase. Continue usando os óleos essenciais mesmo após os sintomas desaparecerem, conforme orientação do seu profissional de saúde. Isso ajudará a prevenir o retorno da infecção. Mantenha uma boa higiene, lavando a área genital com água morna e sabão neutro diariamente e secando bem a área após o banho. Reduza o consumo de açúcar, pois o açúcar alimenta o fungo cândida e é importante ficar atenta aos sinais de retorno da candidíase, como coceira, corrimento e irritação. Se notar qualquer sintoma, consulte seu profissional de saúde imediatamente. Para prevenir a candidíase e evitar sua recorrência, adotem medidas como manter a área genital seca, usem preservativos durante o sexo para se proteger e fortaleçam o sistema imunológico com uma alimentação saudável, prática regular de exercícios físicos e boas noites de sono. Lembrem-se, os óleos essenciais podem ser um poderoso aliado no combate à candidíase, mas o acompanhamento profissional é fundamental para um tratamento seguro e eficaz. Combinar o uso dos óleos essenciais com medidas de cuidado e prevenção ajudará você a desfrutar de uma vida livre dos sintomas da candidíase. Amigas, a candidíase pode ser um obstáculo, mas, com conhecimento e as ferramentas certas, vocês podem superá-la e conquistar uma vida livre de incômodos. Os óleos essenciais, aliados a hábitos saudáveis e acompanhamento profissional, são armas poderosas na batalha contra essa infecção. Lembrem-se, vocês não estão sozinhas. A candidíase é uma infecção comum que afeta muitas mulheres. Com as informações corretas e o apoio profissional adequado, vocês podem combatê-la e conquistar uma vida plena e saudável. Compartilhem esse conhecimento. Informem suas amigas, familiares e outras mulheres sobre o poder dos óleos essenciais no combate à candidíase. Juntas, podemos fortalecer a comunidade e ajudar mais mulheres a se livrarem dessa infecção. Compartilhem suas experiências com a candidíase nos comentários abaixo. Seus relatos podem inspirar e ajudar outras mulheres em sua jornada. inscrevam-se no canal e ativem as notificações para não perder nenhum vídeo com dicas valiosas de saúde natural e bem-estar. Obrigada por assistir que a força dos óleos essenciais lhes guie na jornada por uma vida livre da candidíase e repleta de saúde e bem-estar. Espero que este vídeo tenha ajudado vocês a entender melhor a candidíase e a encontrar alternativas naturais e eficazes para combatê-la. Cuide-se, ame-se e busque sempre o melhor para a sua saúde. Até mais!